Entre casamento, velório e tantas notícias, você foi cobrir também a morte do Domingos Montonher. Então, quando ele faleceu, a gente foi uma loucura na redação, gente. Foi uma correria, tanto aqui em São Paulo, quanto Corazia, que estava lá também. Quando você chegou lá, você sentiu o que aqueles índios, aquelas pessoas que estavam falando em relação ao Rio São Francisco, que realmente é muito misterioso? Eu estive no Rio, né? Sim, você foi até o local. Sim. Você sentiu esse mistério? É, é muito louco. É muito louco dizer, mas é exatamente isso. O que você sentiu? O ponto onde aconteceu, ele tem um roda-moinho. Ele realmente faz um movimento na água, dessa forma que eu estou fazendo. Então, o cara que nos levou, ele conhece muito bem o Rio e ele está acostumado a levar as pessoas para passear. Então, ele falou, eu vou levar você até um determinado ponto. Ele chegou muito próximo. Então, eu vou dizer a você, para o público que está vendo agora, a minha distância do local onde ele faleceu, que ele foi engolido pela água, é a minha distância para a sua cama. Então, o barco ficou aqui. Se a gente chegasse ali, ele poderia fazer... O barco já fazia isso. Já fazia. Ele já dava esse movimento. Já assustava. Já. Aí, ele nos levou a um outro ponto para eu conhecer o Rio e ele falou, aqui, nesse ponto que eu vou levar vocês, eu conheço. Então, vocês podem confiar que não vai acontecer nada. Mas é um ponto que eu não levo os turistas. Nossa. A gente não pode levar os turistas lá. Entendi. Mas eu vou levar para você conhecer o que é o São Francisco. Então, quando ele pegou aquele ponto, foi muito, muito louco. Porque o barco começou a fazer isso aqui, ó. E como se ele estivesse subindo. É muito... É uma coisa inacreditável. O mistério mesmo aconteceu. E você olha a água, você acha que ela é a coisa mais calma do mundo. Mas ela não é. Não é. Ele é traiçoeiro. Se você não conhecer, pode acontecer alguma coisa. É que nem mar. Eu desconfio muito de mar. Entendi. Se não é o mar de Santos, que é a minha casa, eu não vou. Eu vou até aqui. Nossa. Porque a gente não conhece, a gente não sabe. Tem praia que você entra e faz isso aqui do nada. Deus me livre. Morro de medo.